Minha bola da cante bonita Secou o trigo do chão Fez das lajes um terreiro Oh, que dor no coração E o avião da carrinha Carregadinho de bombas Tu foste a nossa desgrácia E o espantalho das bombas E vieram quinhentos queimados Voando por trás da serra Dando-lhe com este aço fino Tracas de fogo e de guerra Tanto caga fogo de alto Tanto guido, tanto perigo Cimento não dava um alvo Como dava o nosso trigo E acordei à minha vence Fui logo direito ao berço Agasalhei o menino Peguei nas contas do terço E ao divino Espírito Santo Lá da casa da Ribeira Leve a peste de fome e guerra Dos campos da ilha terceira E vieram quinhentos queimados Voando por trás da serra Dando-lhe com este aço fino Tracas de fogo e de guerra Tanto caga fogo de alto Tanto guido, tanto perigo Cimento não dava um alvo Como dava o nosso trigo Como dava o nosso trigo Tanto guido, tanto perigo